Pra gente começar essa peça, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns deles, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ele, pessoal. Pode bater palmas pra ele, meu irmão. E quem está se dando esse presente, com muito amor e muito carinho, merece uma favorita, uma salva de minha amiga da Lúcia. Palmas pra família! Palmas pros amigos! Palmas, como eu vou contar com a participação de todos os palmas pra galera! Beijo! Antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha, meu amigo, e... De verdade, é de coração e é o que eu acredito. Primeiro, uma das coisas mais legais que eu achei quando a sua mulher me chamou pra te dar esse presente, foi em nenhum momento querer brilhar, mas a todo momento compartilhar. Esse presente em nome da sua família, do seu filho, da sua filha do coração, dos seus amigos, de todos que estão aí. Eu achei muito legal esse gesto, e eu faço questão de falar isso, minha amiga, porque tem gente que às vezes contrata pra gente, e o pessoal fala assim, fala que fui eu, fala que fui eu, fala que fui eu. Você não, a todo momento quis compartilhar esse presente. E vou te falar uma coisa, meu amigo. Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueira, eu vou te falar, velho. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos. Eu tenho um canal no Facebook com mais de 136 mil seguidores. Eu tenho vídeos na internet com mais de 10 milhões de acessos. A gente é meio famosinho na internet. Por isso que você achou a gente. Por que eu tô falando isso pra você? Dá tchauzinho ali, ó. Porque amanhã você vai estar famosinho. Esse vídeo vai estar no YouTube do Face. Mostra a galera aí também. Dá tchauzinho. Agora falando sério, meu amigo. Quando seu amor me chamou pra te dar esse presente, teve gente que chegou pra ela e falou assim, não faz. Ele vai odiar. Não faz isso. Um monte de gente falou isso pra ela. Uma coisa é fato. Qualquer pessoa que renega qualquer tipo de demonstração de carinho, amor e afeto, não nasceu pra ser feliz. E é por isso que você tá recebendo essa homenagem de braços abertos. Eu acho que só esse gesto, da forma como você tá recebendo, mostra por que você tá merecendo essa homenagem. Porque esse tipo de homenagem, meu amigo, só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher tem o privilégio de receber. Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor. O resto elas conseguem tudo sozinhas. Tem tanto marido, Zé Ruela, meu amigo, que a mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra um fogão. A mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra uma geladeira. Compra um micro-ondas. Reforma a cozinha. Aí tem a cara de pau de olhar pra mulher e fala assim, Gostou, amor? É pra você. E isso não é presente pra mulher. Isso é presente pra casa. Você quer dar um presente pra mulher, nem que você leve ela pra tomar uma cerveja no boteco. Não é? Mas é um presente pra ela. É por isso que você tá recebendo esse tipo de homenagem. Uma coisa que eu faço, Denis, um carro decorado, soltando fogos e entregando presente, qualquer Zé Ruela vem aqui e faz isso em 15 minutos. A minha proposta não é essa. Eu gosto de fazer uma loucura de amor, Denis, da forma como eu gostaria de receber. É assim que eu faço as minhas homenagens. Por isso, meu amigo, parabéns por você ser tão amado, merecedor dessa homenagem e principalmente por ter o privilégio de compartilhar tua vida e tua história com uma mulher que vale a pena. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece e merece mesmo. Vai, Denis, pelado, hoje, hein? Ah, que beleza! A carinha da irmã. Receba essa mensagem, meu amigo, com muito amor e com muito carinho. Um dos melhores dias de nossa vida. Hoje é o seu aniversário. E eu, que sou uma das pessoas que mais torcem pela sua felicidade, estou aqui só pra dizer a você que eu te amo muito e que sou muito feliz por ter você fazendo parte da minha vida. Cada dia que passa, fico mais encantada por esse homem que mudou a minha vida. Trouxe até o meu coração esse sentimento capaz de remover qualquer barreira, de eliminar qualquer obstáculo. Você, a razão da minha felicidade. E hoje, o dia em que celebramos a sua vida, gostaria de te agradecer por fazer parte da minha existência, da minha história. Saiba que torço pela sua felicidade e espero estar perto de você em todos os momentos da sua vida, sejam eles alegres ou tristes. Quero te apoiar em todos os seus objetivos, estar ao seu lado pra tudo o que você precisar. Que hoje, o seu dia seja repleto de ótimas surpresas. Que a partir de agora, todos os seus sonhos se realizem e que em seu caminho não exista o impossível. Parabéns, um beijo carinhoso e tenha um feliz aniversário. Pode bater palmas que o nosso homenageiro merece! Parabéns, cara. Merece, merece mesmo. A dedicação pra te dar esse presente, ela foi tão... tão intensa e tão especial. Tudo que você tá vendo e ouvindo tem... tem o papo pessoal do seu amor. Mas uma das coisas mais legais que eu achei quando a Ana me chamou pra te dar esse presente... Geralmente, quando eu faço uma loucura de amor, eu sempre converso muito com a pessoa e pensa numa mulher que gosta de falar nos lábios, irmãs. Rapaz, você fala bom dia pra... E eu falei pra ela assim, me manda algumas informações pra gente criar uma carta juntos. E ela me mandou algumas informações e, cara, é uma carta. É literalmente o que essa mulher pensa a teu respeito. Então, eu vou reproduzir algumas coisas que ela passou... que ela passou pra você. O que ela pensa e o que você transmite pra essa mulher. E diz mais ou menos assim. Nelson, a sua homenagem é principalmente pelo aniversário e pelo excelente homem que ele tem sido na minha vida. pra mim, pra minha filha e pra minha família. Ele é um cara que tá sempre sorrindo. E ele tá sempre presente nos momentos mais difíceis. Ele é um cara incrível. E me aceita com as minhas qualidades, com os meus defeitos, com as minhas manias, com os meus momentos de tristeza, de irritação, de nervosismo, de impaciência. Ele, às vezes, não merece... Às vezes, que eu maltrato. E mesmo assim, ele tá lá. Que sorte. Ele é um homem incrível. E ele mudou muito a minha vida. Ele me fez mudar nesses aproximados 3 anos que estamos juntos. Por incrível que pareça, eu parei de tomar cerveja. Eu tive a oportunidade de saber quem realmente eram os meus amigos de verdade. Através dos conselhos que o Denis e que a minha família me deu. O Denis tem sido um cara incrível. Homem, amante, namorado. Eu costumo chamá-lo de namorido. Porque a gente tá vivendo uma vida de cumplicidade e muito amor. Quase um casal, marido e mulher. É por isso que eu tô fazendo essa homenagem e eu quero resumir tudo isso em uma frase. Obrigado por entrar e querer permanecer na minha vida. Entendendo as minhas chatices. Pois você tem se tornado a cada dia uma pessoa muito melhor pra mim. Pra mim e a família. E você não tem ideia do amor que você me passa. Eu não me arrependo de ter aberto mão de muitas coisas para estar ao seu lado. A nossa vida era feita de escolhas e renúncias. Eu, eu fiz as minhas escolhas. Eu fiz a minha escolha. A minha escolha é você. Você me completa. Eu te amo muito. E quero muito ter o privilégio de termos uma família forte, unida e sólida. Obrigado por me amar da mesma forma que eu te amo. E essa foi a forma que eu encontrei pra te dar um presente. E ficasse pra sempre. Em seu coração e na memória de todos. Se muita gente acha que o que eu tô fazendo pra você é o maior mico do mundo, pra todas elas, eu grito e falo bem alto. Mico! Mico é não ter ninguém pra amar. E eu, eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Pode bater com você na naranja dela. Eu vou fazer uma coisa diferente agora aqui. Eu queria chamar teu filho aqui. Vem cá, pequenininha. Confia em mim. Fica aqui do meu ladinho. Queria chamar sua filhinha do coração. Vem cá, minha amiga. Uma salva de palmas, pessoal. Fica aqui do meu ladinho. Quem tá fazendo aniversário? Meu pai. Então segura o microfone. Olha pro seu pai. Pode ficar desse lado aqui, Wilson. Por causa da luz. Isso. Olha pro seu pai. Respira. E fala o que vem do coração, papai. Nada. Papai, te amo. Papai, te amo. Me arruma uma grama depois. Me arruma um jogo depois. Vai lá e dá um beijo no seu paizão. Pode bater palmas aí. Muito bom. Só você. Eu acho que a gente, quando tem o privilégio de ter um pai do coração, é maravilhoso. Que você tenha esse privilégio. Então olha pra ele e fala o que vem do coração. Eu sei que você não é meu pai, mas eu te amo de coração. Te amo. Vai lá e dá um beijo. Pode bater palmas aí. Aninha, vem cá, minha amiga. Passa aqui do meu lado. Pode bater palmas aí, pessoal. Fala o que vem do coração, seu amor. Meu amor, meu queridão. É o maior mico. Não tô nem aí. É lindo. Eu acho que aquilo que a gente sente, a gente tem que passar pras pessoas mesmo. Não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu te amo, que você tem sido homem, amadureceu ao meu lado. Cada dia a gente tem vivido coisas assim que a gente nunca imaginou. E eu agradeço a Deus todos os dias por sentir que cada dia que passa, nosso amor só se fortalece. Eu te amo e parabéns. Vai, dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas aí. Eu queria que vocês ficassem mais juntinhos. Junta mais aí, junta mais aí. Eu não sei se eu vou cometer uma gafo. Seu cunhado tá aí, seu irmão tá aí, Anny. Cadê ele? Chega mais aqui, Mestre. Vem cá. Pode bater palmas aí, pessoal. Você não tem noção, cara, do amor que a tua irmã tem por você. E eu, quando faço loucura de amor, eu falo muito aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu acredito. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você vai entender o que eu vou te falar. Deus só dá problema pra quem tem competência pra resolver. Doade isso pra sua vida, tá bom? Olha pro seu parceiro, respira e fala o que vem do coração. Pode bater palmas aí. Só não vai comprar dinheiro agora, hein, cara. É, Anny. Denis, Denis. Aí, Denis. Eu só tenho que te falar o seguinte. A gente... Você conhece a gente. Todo mundo aqui na rua conhece a gente. Sabe que a gente não... A gente que a gente gosta é... Família. E... Seja bem-vindo à nossa família. Vai dar um abraço pro parceiro. Pode bater palmas aí, pessoal. Muito bom. Ô, Denis, eu vou falar uma coisa pra você, velho. Eu acho que os seus pais devem ter muito orgulho do homem que você se tornou, cara. De verdade. Porque eu vou te falar uma coisa, cara. Eu, quando faço loucura de amor, eu gosto muito de falar o que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito. E... E algumas particularidades da sua homenagem foi muito engraçado, porque... Quando a Anny me chamou pra te dar esse presente pra você, a gente quase teve um entreveiro pelo zap, né. Porque ela tava me mandando mensagem, e é muita mensagem que eu respondo por dia, cara. Mais de 300 por dia. E eu tava na rua fazendo evento, e ela era ansiosa, desesperada. Eu falei, calma, deixa eu só chegar no escritório. Não foi? E eu não respondia pra ela, porque eu... Não tem como eu responder o orçamento se eu não tô no escritório, né. E eu acho que você ficou vendo uma cacetada de vídeo na internet. E quando você viu os nossos vídeos, você se identificou muito com a nossa forma e com o nosso jeito de fazer. E é isso que eu procuro fazer. Eu procuro fazer um trabalho pra pessoa ter orgulho do que tá recebendo. E não vergonha. Eu sempre falo que não é um carro que é a loucura de amor. Quem pode transformar esse momento no momento mais lindo do mundo, ou no maior nico do ano, é o Zé Ruela que tá com o microfone na mão. Né, porque se o cara for bom, ele vem até com um pus, porque a sua loucura é linda. Se o cara for ruim, ele vem com um treino elétrico e a sua loucura de amor é uma porcaria. Então, a missão que a tua mulher me deu, cara, em nome de toda essa galera, foi de alguma forma transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual. Minha amiga, missão dada é missão cumprida. Agora, eu queria que você viesse a agradecer os presentes. Chega mais, Denis. Palmas pro Denis! Vem pra cá, Denis! É muito engraçado, porque a Aninha quando me chamou pra dar esse presente, cara, ela tava morrendo de medo da tua reação na loucura de amor. E a única coisa que eu disse pra ela foi o seguinte, Aninha, confia em mim. Não foi? E ela simplesmente confiou. E a gente tá aqui, e a gente tá percebendo que você tá realmente recebendo essa mensagem de braços abertos. E eu acho que isso mostra que você é realmente merecedor de tudo isso, velho. Olha pra esse presente que a vida te deu e fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral, quer ver? Palmas pro Denis! Até a galera ali falou pra te ver. Dá tchauzinho aí, pessoal! Olha que beleza! Ana Lúcia! Sinceridade, me pegou de surpresa, não esperava. Obrigado pela sinceridade, também te amo, entendeu? Por tudo que a gente passou e tá passando juntos. Eu não tenho nem palavras pra falar. Posso falar uma tonelada que não vai... Mas, eu agradeço de coração. E vejo que você... Eu escolhi você e você me escolheu pra estar juntos, pra estarmos juntos, né? Então, eu tenho que agradecer a você e a todos também, que é a minha família que tá tudo aí, entendeu? O Cezão, que apareceu também. Todo mundo. É, Dona Luciene, Roberta, Anders, se for falar nomes aqui. É o Gustavo, meu filho. É, eu agradeço, sinceridade. Eu tô um pouquinho tenso. Vergonha não, porque isso não é vergonha. É, é uma emoção que... Tô falando coisa pro curso agora. Perdi o chão, sinceridade. Eu adorei. Adorei mesmo, amei. E do jeito que eu te amo, foi isso daí, tá bom? Pode bater fadas aí, pessoal! Eu queria que vocês ficassem todo mundo bem juntinho aí, junta bem. É claro que eu não posso deixar de falar, né, cara? Uma pessoa mais que especial e super importante nessa festa. Vamos pro churrasqueiro! Tem uma galera do camarote ali, ó. Tá caixinha aí, ó. É o churrasqueiro, mano! Alguém tem que trabalhar, né, não? Agora é o seguinte, pessoal. Eu não sei... Eu não sei se vocês já ouviram, Mas, se alguém já ouviu, Solta a voz e canta. Aliás, um por um de vocês, Cumprimentando o nosso homenageado. Bora cumprimentar o deles aí, pessoal! Vamos cumprimentar o nosso homenageado! Tô me reconhecendo Tô em casa e pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Tô me ligou um dia, nem fiz a empresa Tô me livre, mas quem me dera Gosta, falto, junto, desculpa, sim, já era Tô me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Já não vi! 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 Vá tendo palmas bem forte aí, família! Já não vi! Já não vi! Já não vi! Já não vi! Parabéns, meu amigo, por ser tão amado, merecedor da somedade, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Quero agradecer a você, Ana, obrigado pelo carinho, pela confiança. Pessoal, para encerrar essa homenagem, um abraço de família e o Dany! Valeu, galera, pessoal! Parabéns, Dany! Parabéns! 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 Parabéns!